Música Dom Virgílio Cardial do Carmo da Silva Esteveia Teten Atuala missão nida tem que brane fute decisão Arcebispo Dom Virgílio Cardial do Carmo da Silva Esteveia Tonehira Kne Ba Juventude Sira e Atividade de Formação Espiritual Humana Badalatolu Nebe Hanaran Cristo Vived O Dihaclean Documento Papa Francisco Nian Nebe Realiza Rússia Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste No Comissão Diocesano Sira-Rússia Balcal de Linomaliana Atau haka pagoinnya akan lolos, atu labele, arepene, kona bambunis Tamba, o sobe talahira O sobe talahira O sobe talahira O sobe talahira Amin tersebutinu dalam ruang bambu Sobe talahira Quando o liuano lafira Tanei, abalua na uai perigna da catuas teani Jumbo venda lai Tanei, tanei Tanei, a mapa se pertene a catar O ni a juventude Né, anessa O samea ilha O ni a moiz O ni a juventude Né, rikusson Né, boto Né, boto Né, boto Né, boto Né, boto Né, boto Tamba, santa Tamba Que tem o juventude Né, mapa Aprende E juventude Né, boto 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 Né Presidente Ezekutivo Comissão Nacional Juventude Katolica Timor-Leste HtTN Formação Hirakne Cada semana Halauna Ia Paroquia Ideidat Nubehanaran Semana da Fé A actividade é uma forma de formação espiritual humana, mas a actividade é sempre salada, que não é salada da luta. A actividade é uma forma de cristo vivido, que é uma forma de formação que o Papa Francisco é documento, que é uma forma de cristo vivido. A actividade é realizada pela Comissão Nacional de Juventude e Católica Timor-Oeste, que é uma forma de cristo vivido, que é uma forma de cristo vivido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL